O amor, quer tirar minha roupa? Oh, quero sim, amor. Após cuide, viu que tá ficando a noite, então lá o varal tá cheio. Sakura? Que que foi, Li? Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Teus c**s me encantam, Teus c**s me c**s. Pra tomar vitamina C, eu te falei pra te tomar vitamina C? Tomar é uma cachaça. Porra de cachaça.